Galera, aqui na Central, eu juro, a gente tenta, a gente tenta com todas as nossas forças, cara, tentar passar as coisas positivas quando tem pra passar, sabe, falar as coisas boas de um jogo, de alguma notícia quando tem pra passar, mas cara, parece que não dá, não dá um único dia e já tem paulada no dia seguinte, a indústria, é isso, a indústria dos games tá uma merda, mas tipo uma merda sem fim, foi ontem mesmo que a gente trouxe um vídeo super positivo, falando de que Call of Duty Modern Warfare é insano, ele é tipo super divertido, a gente testou a beta, muito legal mesmo, se quiser depois assiste o vídeo que a gente dá a nossa opinião sobre o código que a gente julgou a beta aberta, mas mano, não adianta, a gente fala bem um dia e no dia seguinte a gente tem a notícia horrorosa que a gente vai passar pra vocês hoje, porque galera, quem fala que vocês é o Lando Central, e agora eu e o White vamos explicar pra vocês porque que os gamers, porque que os fãs estão revoltados, estão putos com Call of Duty Modern Warfare, e cara, com razão, porque o absurdo que eles estão fazendo aqui é sem noção, isso aqui é etapa na cara do fã, é de cagar pra dentro, é, vai ter beneficiados e vai ter gente prejudicada né, vamos ter aí duas plataformas extremamente prejudicadas por isso, inclusive, não sei você, mas é uma das plataformas que eu pretendo jogar, que é no PC, então eu quero jogar no mouse teclado e já tô meio irritado com isso porque eu não vou ter a experiência completa do jogo né, mas a gente vai explicar tudo pra vocês. É de cagar pra dentro uma notícia dessa, a gente vai explicar por que que tá rolando da situação, por que que as pessoas estão revoltadas, e te passar tudo agora. Antes disso, só te convido a que você se inscreva aqui na Central, clique no sininho de notificações, pra você ficar sem de todas as novidades que a gente posta pra vocês. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Beleza? Galera, foi ontem mesmo que a gente teve a mais nova edição do State of Play. O State of Play que é como se fosse uma Direct, né, é basicamente um evento ao vivo em que a Sony faz um videozinho de 20 minutos fazendo alguns anúncios, falando de novos jogos, novidades de alguns jogos que a galera tá hypada. É um videozinho, uma live stream de 20 minutos contando novidades sobre o Playstation. Inclusive foi a live que eles falaram sobre o The Last of Us 2, deram a data de lançamento. Que foi a única coisa que presta ali, né. De fato, né. Depois da gente falar mais sobre esse assunto tem outro vídeo aqui do canal. Mas, cara, em suma, teve esse evento, né, teve algumas novidades mínimas. E uma das novidades foi o novo trailer de Call of Duty Modern Warfare, mostrando mais sobre o seu modo campanha. E, cara, além de mostrarem um pouco mais do modo campanha, eles falaram sobre o quê? Falaram sobre um benefício exclusivo que o Playstation 4 vai ter. Cara, esse benefício é tão nojento, é tão asqueroso, é tão bizarro, é tão absurdo, que tá deixando a internet maluca. Basicamente, se você não sabe, a franquia Call of Duty, né, e a sua dona, a Activision, tem uma ligação, tem uma parceria com a Playstation, com a Sony. Então, o Playstation sempre costuma receber alguns benefícios acima da concorrência quando o assunto é Call of Duty. Seja questão de anúncios, seja questão de conteúdos, whatever. Beta sempre antes, desculpa, no Playstation, né. Sim, inclusive, do Modern Warfare teve beta, que começou primeiro no Playstation 4, depois foi liberado por outras plataformas. Mas, cara, esse benefício que eles anunciaram agora é simplesmente o fora da caixinha, é de cagar em qualquer fã da franquia. Que é o seguinte, Call of Duty Modern Warfare terá o modo Spec Ops Survival, sabe aquele modo Horda, que era tipo a coisa mais da hora do COD Modern Warfare 3? Aquele modo lá que você fica sobrevivendo por várias e várias infinitas hordas? Então, ele vai ser exclusivo de Playstation 4 por um ano. Não é um dia, não é uma semana, é um ano. Sem zoeira, um ano com um dos modos mais amados, um dos modos mais daoras de Call of Duty Modern Warfare, trancado atrás de exclusividade por um ano. Os caras estão de brincadeira, velho. Então, você que joga no Xbox, você que joga no PC, eu e tu, Lion, ferrou. Tipo, eu, eu, tenho todos os consoles aqui. Switch, Playstation, Xbox e tenho o PC também. Eu posso escolher onde jogar. Agora me fala, eu posso escolher jogar no PC agora? Posso, né? Mas, eu vou ficar sem o conteúdo? Ou seja, a Playstation, com a parceria com a Activision, está obrigando as pessoas que querem ter experiência 100% durante o primeiro ano do jogo, a comprar no Playstation. E ainda tem gente que me fala que exclusividade, assim, é bom, né? É. Não parece tanto, né? Vai vir o cara aí que come mortadela aí, né? Pão com mortadela. Falar, não, mas exclusividade é bom. Exclusividade faz os jogos saírem jogos bons. Olha essa merda! Olha essa merda que estão fazendo, porra! Mano, puta que pariu! Eles vão lançar um novo Modern Warfare e um dos modos mais daoras. Literalmente, um terço do jogo. Porque se você não sabe, Call of Duty, a franquia Modern Warfare, é assim. É dividido em três. Modo campanha, multiplayer e spec ops. E agora os caras estão travando um terço do jogo atrás de exclusividade pra Playstation 4. Caralho, é de cagar pra dentro. Vai me dizer que exclusividade é bom? E agora? Quem tem Xbox se fudeu! Quem tem PC se fudeu! Vai me dizer que isso é bom, mano! E pra, tipo, meio que passar um pano, a galera fez o quê da Activision? Vai liberar o modo spec ops no Xbox e no Playstation, mas vai ser capado. Ou seja, vai ser sem o spec ops survival, tá ligado? Você vai poder jogar o normalzão. É porque, assim, pra você que não sabe, né? Como eu falei, tem três modos. Tem modo campanha, modo multiplayer e modo spec ops. O spec ops é como se fosse modos de jogo extra. Então você tem missões, missões de contratempo e tem o aclamado modo horda, modo survival, sobrevivência, que você fica com até amigos. É uma divisão dentro do modo spec ops. Isso, é como se fosse conteúdo extra, entendeu? E, cara, lá você tem diversas missões, incluindo o modo survival, que é o modo sobrevivência, modo horda. Você fica lá com seus amigos e você tem que sobreviver a um monte de inimigos que vão spawnando sem fim em diversas ondas. Então onda 1 tem inimigos, onda 2 inimigos com cachorros, onda 3 inimigos com helicópteros. Tipo horda do Gears, tá ligado? É foda, mano. Mano, é uma das coisas mais daoras da franquia Modern Warfare. Eu passava dias e dias jogando com os meus amigos Modern Warfare 3 pra ver até que onde a gente sobrevivia, cara. Mano, você consegue pegar killstreak, sabe? Pegar radar, míssil, miniguns e plantar elas pelos mapas e isso gera novas táticas. Você começa a bolar tática com seus amigos, locais específicos pra você ficar no mapa pra poder sobreviver mais. Mano, é uma das coisas mais legais da franquia Modern Warfare. E os caras tão tirando isso, tão tirando isso pra ser exclusivo de Playstation 4. Você vai falar, não, mas as outras missõezinhas vão estar disponíveis. É só o Survival que vai ser exclusivo. Só isso, né? Só a porra do Survival! Só! Ah não, velho! Ah não! É de cagar pra dentro! É de cagar pra dentro! A gente falou ontem, né? Que a gente tinha medo de, no lançamento, Activision ir lá e colocar microtransação, colocar lootbox. Parece que isso tá cada vez mais próximo, né? Se os caras tão colocando um modo inteiro, exclusivo, de uma plataforma, imagina o que que eles não vão fazer depois do lançamento. Não, Ed, você falou tudo. A gente tava com medo deles cagarem após o lançamento. Mano, nem lançou o jogo e já cagaram tudo! Porra, mano! Na boa, eu só tô com o meu PC aqui. Você acha que... Antes eu falava, não, eu tô pensando seriamente em comprar o Modern Warfare. Você acha que eu vou querer comprar agora, sabendo que eu nem vou poder jogar a porra do modo Horda, velho? Não vou poder jogar o Snapdragon por um ano, porra! Não, e eu que tenho o Playstation, mas eu não quero jogar no Playstation porque eu terei que jogar com o controle, eu quero jogar com o mouse e teclado. E aí eu te falo, exclusividade é bom? Tirando a minha opção de poder jogar como eu quiser? Não é, né? Mano, isso daqui é outro debate, né? A gente adora falar sobre exclusividade. Mano, exclusividade é ruim porque para de olhar pra porra do seu umbigo, para de olhar pro seu timezinho. Porque assim, né? Hoje em dia, consoles parece time de futebol. É brasileirão, né? Ai, eu tenho Playstation, então a Sony é melhor que todo mundo. Ai não, eu tenho PC. PC é melhor que todo mundo. E aí o cara fica defendendo exclusividade, por quê? Porque quer que o time dele ganhe, quer que o console dele seja melhor que todos, quer que isso seja melhor que tal. Mano, para de ser babaca, para de ser um umbecil. Eu quero mais é que todo mundo jogue todos os jogos, mano. Exato! Mano, vamos falar de The Last of Us, tá? Que é um dos melhores jogos ever. Tem ciúmes dos teus jogos, mano, que tu joga? Pelo amor de Deus, velho. Tipo, mano, por mim, The Last of Us estava em todas as plataformas. Eu amo The Last of Us. Você acha que eu quero que The Last of Us seja exclusivo do Playstation? Você acha que a galera do Playstation não queria jogar um Forza lá? Melhor jogo de corrida atualmente? Eu queria que The Last of Us fosse open para todas as plataformas, para que todo mundo tivesse uma experiência The Last of Us. Mas não, só joga The Last of Us quem tem a porra do Playstation. Você nem se falou agora, o Forza. Mano, eu acho o Forza o melhor jogo de corrida da atualidade. Eu queria que todo mundo, todo gamer, pudesse ter a oportunidade de jogar Forza. Mas não, você tem que ter um Xbox ou um PC. Porra, vai me dizer que exclusividade é bom? Olha a merda que exclusividade faz. Fazer essa guerrinha. E pior, agora você não consegue jogar o que você quer, onde você quer, White. Não, sim, com certeza. Mas tem gente que fala, ah, mas esse jogo não sairia se a empresa não fizesse o jogo. Concordo, totalmente. A Microsoft e a Sony investem em Studios First Party para fazer seus jogos. e nada mais justo do que ela colocar exclusivo. Concorda, né? Tipo, foi ela que fez. Consigo engolir, tá ligado? Porque é direito deles. Exato, mas o problema é que aqui a gente tá falando de um jogo que é multiplataforma, velho. É tipo a Epic Games ir lá comprar um jogo para deixar exclusivo na plataforma dela, sendo que o jogo não é dela, ela não financiou aquilo. A Sony tá pagando por um ano de exclusividade do modo survival do Spec Ops, mas não foi ela que fez o jogo, entendeu? Escolinha da Epic Games, olha a Sony fazendo igual. Esse é o problema, velho. Mano, isso daqui é simplesmente nojento. Nojento. Mano, e o pior é que não acaba por aí, porque eles já tinham dito antes que Modern Warfare, os jogadores de PlayStation 4 vão ter um abre aspas, Day One Advantage, que é tipo vantagem de primeiro dia. Então assim, a gente não sabe o que é ainda, eles só falaram que vai ter. Mas quem jogar Call of Duty Modern Warfare no PlayStation 4 vai ter uma vantagem de um dia. Eu não sei se isso é bônus de XP. Será que vai ser? É, pode ser um double XP, né? Upa mais. Pode ser double XP, pode ser, sei lá, itens que eles vão dar, armas que eles vão dar, pode ser, sei lá, 24 horas de acesso antecipado, 23 horas de acesso antecipado, não sei. Mas tipo, mano, além de ter todo esse um ano de exclusividade do modo survival, ainda vai ter mais coisa no lançamento pra quem tem PlayStation 4. Então assim, isso aqui é ridículo. Isso aqui é ridículo. É simplesmente um nojo. Escolinha da Epic Games. A Epic Games aprendendo, quer dizer, a Activision aprendendo aí com a Epic Games, né? Vamos comprar exclusividade. Agora estão vendendo prações. Não, mas todo jogo da Activision tem alguma coisa, né? Me fala um desse ano que a gente falou da Activision que não tinha nada. O Crash, eu fiz a análise, dei uma nota super alta falando que o jogo era incrível. No lançamento não tinha um tipo de microtransação, passou dois meses. Toma aqui a microtransação, ó. Toma aí, ó. Cagou na cabeça de todo mundo. É isso, mano. Activision é assim. Activision, Blizzard, né? Tem que botar Blizzard também junto porque é outra empresa lixo. Estão andando ali, ó, juntos. São empresas sócias. Então tem que colocar. Activision, Blizzard é essa merda aí, ó. As cagadas que eles fazem. Então assim, eu vejo uma notícia dessas, eu tô simplesmente revoltado. Porque ontem a gente veio aqui, postou um vídeo enaltecendo a qualidade de Call of Duty. Falando que o jogo tava da hora, tava foda. A gente avisou pra ter cuidado na hora de comprar, né? Esperar o lançamento. Só que eu acho que nem precisa esperar o lançamento pra ter cuidado, né? Acabou, mano. Acabou. Eu já tava pensando seriamente em comprar código. E agora? Como é que foi a minha expectativa? Foi pra casa do caralho. Foi pro cacete. Foi pro inferno. Meu Deus do céu, mano. Os cara pegam um terço do jogo e trava atrás de exclusividade da Epic Games, mano. É a mesma merda da exclusividade da Epic Games. Eu não sei como é que você não tá exclusivo da Epic Games. Espera. Espera daqui a uma semana. Eu dou meu cu pra um cavalo se não vai aparecer o Modern Warfare exclusivo da Epic Games Store. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. Mano, é a primeira vez que eu fico hypado de verdade pra um Call of Duty. Falo bem dessa bosta desse jogo, dessa merda dessa empresa. E os cara vai e faz uma cagada um dia depois. Um dia, White! Um dia depois, mano! Puta que pariu! Eu acho que é a maldição da Central, velho. A gente não pode falar bem de uma coisa que dá isso. Na época do Vingadores, a gente fez dois vídeos, três, falando bem antes do anúncio dele. E quando foi anunciado, a gente viu que o visual tava horrível. Tá ligado? Parece maldição da gente, velho. Nossa, mano. Nossa, eu tô tipo muito, muito emputecido com isso. Tipo, muito mesmo. E os fãs também, né? O Reddit tá bombando reclamações. Agora eles vão aguentar, né? Reddit, Twitter, tá todo mundo puto, né? Tá todo mundo revoltado. E isso é uma coisa que é impossível voltar atrás. Não tem como. Isso aqui foi um contrato e provavelmente nunca vai voltar atrás. A Activision não vai chegar e falar, não, não. A gente vai lançar pra todo mundo, desculpa, gente. Não. Já deve ter sido pago isso. Nossa, mano. Eu... Ah, mano. É isso aí. Mas olha só, Lionel, você tá reclamando do quê? Você pega seu dinheiro, compra um Playstation e joga, cara. Olha só que... É, tá bom. Vou gastar. Mano, vai tomar no centro do cu, tá? Vai tomar no centro do cu. A galera da Activision, a galera da Sony e os fanboys também que defendem toda essa bola. Vai todo mundo pra casa do caralho. Que ridículo, mano. Ridículo. É a escolinha da Epic Games. Não, e vai ter gente falando ainda que esse modo... Ah, esse modo é ruim. Tanto faz. Vai ter. É ruim. Defendendo ele. Era a porra mais legal do jogo, mano. Era uma das coisas mais legais da porra do jogo. É você ficar lá com seus amigos no modo sobrevivência, tentando passar as ondas, ver quem sobrevive mais tempo. E os caras cortaram isso. Mano, se dependesse do meu dinheiro, esses caras vão falar isso agora. Eu não... Mano, eu não falo mais bem de Call of Duty nunca mais na minha vida. Não é possível, mano. Não dá. Olha as coisas que os caras fazem. Agora é estralar a parte bem, mano. Porque, ó, fodeu. Fodeu. Não dá pra falar bem, mano. Fala bem, você enaltece os caras. O dia seguinte tem alguma coisa dessas. Então, assim... Eu mantenho o meu posicionamento. O jogo parece que tá legal. O jogo parece que tá com a gameplay foda. Mas os caras já cagaram tudo, mano. Nem lançou e já tá cagado. E é o que você falou, White. O jogo não saiu. Imagina quando eles começaram a lançar DLC, conteúdo, loot box, passo de temporada, passo de batalha, lojezinha. Mano, eu tenho certeza. Modern Warfare vai deixar de ser um jogo e vai virar uma loja, vai virar um mercado, vai virar uma feira. Você vai abrir a bosta do jogo, daqui a dois meses vai estar um bilhão de coisas pra você comprar. Você não vai nem ter o botão de jogar. Se você apertar o botão jogar partida, você vai ter que pagar 50 centavos. Eu não duvido. Eu não duvido. Pague ou espere 15 minutos e voltar ao seu coração. Jogo de celular. Ai, mano. Na boa. Na boa. Eu não sei nem mais o que dizer. Eu não sei nem mais o que dizer. Eu só sei que eu tô muito revoltado. E na boa. Não sou só eu. Dá pra ver que tem muita, muita gente revoltada com isso. Então, pessoas. Agora que vocês estão cientes desse absurdo, absurdo que tá acontecendo com o novo Call of Duty, eu te pergunto. Qual que é a sua opinião, você como consumidor? Você acredita que isso tá correto? Que isso é uma boa decisão? Você que pretendia comprar Call of Duty pra PC ou pra Xbox, você não pretende fazer a sua compra? Deixa a sua opinião nos comentários. Dê a sua opinião, porque eu quero saber o que vocês estão pensando em relação a isso. Pagar o mesmo valor no jogo na outra plataforma, só que você não vai ter acesso a todo o conteúdo. Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês estão pensando, tá bom? Deixa a sua opinião. E não se esqueça também de se inscrever, que é caro sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu, viu?